Em uma iniciativa pioneira, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PR-PPG, oferta mais duas disciplinas transversais para os alunos dos programas de pós-graduação da UFPR. Dessa vez, são as disciplinas de métodos de pesquisa e escrita acadêmica em inglês. Para André Rodak, coordenador de programas de pós-graduação estricto senso, o projeto procura oferecer disciplinas que sejam comuns aos mais de 80 programas de pós-graduação da universidade, para que os departamentos concentrem esforços em suas respectivas áreas de especialidade. Ao invés de executarmos, efetuarmos 87 ofertas, nós vimos a possibilidade de fazer uma oferta de maneira transversal para que todos os programas de pós-graduação possam se beneficiar dessa disciplina. Com isso, nós reduzimos a demanda dos professores que muitas vezes têm alguma vocação para essa disciplina, mas deixam de fazer outras atividades no programa para poder fazer oferta para os seus alunos. As disciplinas podem ser cursadas na modalidade presencial ou remota e possuem apoio da UFPR TV, que realiza a transmissão ao vivo das aulas. A aula inaugural de métodos de pesquisa, ministrada pelo professor Eduardo Barra, no departamento de filosofia, aconteceu no auditório do setor de ciências sociais aplicadas e pode ser acompanhada à distância por estudante de todos os campi da universidade. Para o professor Eduardo, as disciplinas transversais são uma oportunidade de aprimorar o conhecimento sobre ciência e fazer com que o debate acerca dela ultrapasse os limites dos laboratórios. Tem um momento em que eles possam parar e sair dos laboratórios, saírem dos seus ambientes de pesquisa, se reunirem com outros pesquisadores e refletirem sobre o que eles estão fazendo, qual o significado daquilo que se faz. É preciso a gente relativizar algumas concepções que ficaram muito arraigadas no imaginário sobre a ciência e que como futuros pesquisadores, futuros formadores de outros pesquisadores, esses estudantes da UFPR e de todas as universidades precisam estar minimamente equipados com conceitos para problematizar essa visão, esse imaginário comum sobre a ciência. Como essas aulas são ofertadas para os alunos de todos os programas de mestrado e doutorado da UFPR, as disciplinas transversais são uma oportunidade para os estudantes conhecerem e participarem de debates sobre as diferentes formas de produção de conhecimento. Para a professora Ângela Fonseca, que também vai ministrar as aulas de métodos de pesquisa, os diferentes saberes e conhecimentos precisam ser pensados por quem está fazendo ciência. Quais são os pressupostos com os quais nós trabalhamos quando nós fazemos ciência? O que é para nós fazer ciência? Que tipo de conhecimento nós buscamos formular? O que é para nós o conhecimento? Todas essas questões vão aparecer, é claro que vão aparecer de uma maneira bastante rápida, apenas introdutória, porque é uma disciplina que vai, digamos assim, ela vai conectar diferentes saberes, diferentes perspectivas, para colocar em diálogo diferentes disciplinas dentro da universidade. Acredito que será uma experiência muito interessante para todo mundo.